Alô, bom Jesus, alô, Santo Amaro, alô, Cachoeira, alô, Salvara, tô chegando, alô, Salvador! É, Alvorada, já amanheci, bem amada. 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 Vem meu cajuzinho, te dou muito carinho, me dá seu coração, me dá seu coração. Vem meu moranguinho, te pego de jeitinho, te encho de tesão. Me deixa na luca, tira o meu da fruta e mata de amor, me mata de amor. Me pega no olho, me olha nos olhos, me veja que é bom, me veja que é bom. Na sua boca eu viro fruta, chupa que é de uva. Me deixa maluca, tira o meu da fruta e mata de amor, me mata de amor. Me pega no colo, me olha nos olhos, me veja que é bom, me veja que é bom. Na sua boca eu viro fruta, chupa que é de uva. Chupa, chupa, chupa que é de uva. Carabial! Chupa! Chupa, chupa, chupa. Chupa, chupa. Chupa, chupa. Faca que corta, é facão Fumo de corda, tem rolão Mulher de nome, é Isabel E salva com brinco, soldado, sem pade, sem cartel E salva com brinco, soldado, sem pade, sem cartel Faca que corta, é facão Fumo de corda, tem rolão Mulher de nome, é Isabel E salva com brinco, soldado, sem pade, sem cartel Não duvide que ela fica, mas duvide que ela tá Não duvide que ela fica, mas duvide que ela tá Faca que corta, é facão Fumo de corda, tem rolão Faca que corta, é facão Tudo de corda, tem rolão Mulher de nome, é Isabel E salva com brinco, soldado, sem cartel Não duvide que ela tá Faca que corta, é facão Fico de corda, tem rolão take forma, mas duvide que ela tá